Essa é a torta impossível mais gostosa que eu já fiz. Na massa ela não leva farinha de trigo, não leva maisena e não leva povilho. Quer saber como? Então vem comigo! Para começar, vou colocar aqui na panela uma cebola bem picadinha, três dentes de alho triturado, um tomate picadinho, misture e deixe refogar por dois minutos. Aqui pessoal eu tenho 250 gramas de frango desfiado. Eu cozinhei esse frango sem tempero nenhum. Coloque uma colher de chá de páprica doce, uma colher de chá de sal e uma pitada de pimenta do reino. Duas colheres de colorau e vamos mexer muito bem para que o tempero se agregue. Pessoal, esse recheio ele não leva água. Você vai misturar em fogo baixo, depois você vai desligar e reservar. Enquanto isso, já curta e compartilhe a nossa receita. Vou adicionar uma lata de milho verde sem a água e uma cenoura ralada. Agora é só misturar muito bem. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando da nossa receita. Então já clique no botão compartilhar e compartilhe essa receita com todos os seus amigos. No liquidificador coloquei aqui, pessoal, 6 ovos, 2 caixas de creme de leite. Olhem essa massa, gente. 100 gramas de mussarela ralada e uma colher de sopa rasa de porroial. Agora é só bater tudo muito bem por 2 minutos. E a nossa massa já está pronta. Sem farinha, sem maizena, sem polvilho. Ela fica líquida assim mesmo. Numa forma untada e enfarinhada, coloquei metade da massa. Agora vou adicionar todo o recheio, dessa forma. Vou adicionar a outra metade da massa. Vou colocar umas colheradas de requeijão cremoso, para ela ficar mais gostosa ainda. Mas é totalmente opcional. Vou finalizar com 50 gramas de queijo parmesão ralado. E vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. E a nossa receita já está pronta. Pessoal, quem fala que essa massa não tem farinha de trigo, maizena, não tem polvilho? Olhem que delícia! Que leveza de massa! Qual nota você dá aí para essa torta? Escreva aí nos comentários. Eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Agora, vou voltar lá nos comentários e agradecer a todos que deixaram o nome da sua cidade e compartilhou a nossa receita. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã.